Vamos lá, malhadinho, 40 repetições, são 6 séries de 40 por 30 segundos, a gente tá fazendo um exercício curto, né, é um método chamado isotom, então a gente sempre usa aí no início do camp, né, logo após a adaptação, então isso melhora a fibra tipo 1, geralmente, o nível de GH também melhora, força articular nas situações melhora, é uma série de melhoras, galera. A dor é dor, eu quero é que você não sinta dor no octógono, faça o cabra sentir dor, que ele lembra da mãe dele quando estiver por baixo, Cadê minha mãe? Isso aí, importante é controlar aí, então, anotando, são 6 séries daquele gentão, galera. Então, geralmente o isotom, ele tem uma repetição mais curta, o objetivo é causar hipertrofia de fibra tipo 1, através da oclusão sanguínea, então, você não estica o membro todo durante a execução.